Aleluia! Aleluia! Um dos tais, um dos tais, um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais. No sináculo reunidos, o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos, aclamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai, podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido, são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido, por levar a sua cruz. E agora revestido, com poder ao mundo sai, podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais, um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais, um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, não seja descuidoso, pra buscar o dom de Deus, dom que te fará de toso, dar-te as visões dos céus. E Jesus maravilhoso, e Jesus maravilhoso, proclamando aos outros, vai, poderás então dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais, um dos tais. Um dos tais, um dos tais, um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais, um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais, um dos tais, um dos tais. Um dos tais, um dos tais, um dos tais, um dos tais. Não, só vai acrescentar a sua fé. E você que não é servo de Jesus Cristo, também, ouça essa palavra com atenção. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 35 em diante, diz, Mas alguém dirá, como ressuscitará os mortos? E com que corpo virão? Insensato o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer? E quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer? Mas o simples grão, como o grão alílulo de trigo, ou doutra qualquer semente? Mas Deus lhe dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e a outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes, e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e outra é a glória dos terrestres. Aleluia! E uma é a glória do sol, e outra é a glória da lua, e outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória uma de outra. Assim também a ressurreição dos mortos semeia-se em corpo, em corrupção, ressuscitará em corrupção, semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se como corpo animal, ressuscitará como corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último homem, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal, depois o espiritual, o primeiro homem da terra é terreno, e o segundo homem, o Senhor é do céu. Qual o terreno, quais são os terrenos, e qual o celestial, também o celestial. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda em corrupção. Eis aqui vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos o que? Transformados. Amém? Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai amado Pai querido, Pai amado Pai santo, em nome do teu Filho amado Senhor. Olha teu povo a constar, se preparando ouvir a tua palavra. Toma essa palavra na palma das tuas mãos, meu Deus, aleluia. Que eu não venha pregar, que eu não venha falar de mim mesmo, mas que eu venha falar segundo o teu querer e segundo a tua vontade, Senhor. Toma tudo nas tuas mãos, abençoe esse povo, Senhor. Abençoe aqueles que não estão aqui também, mas estão ouvindo essa voz, Senhor. Estenda a minha voz, aleluia, como a voz de trombeta, meu Deus. Faz tudo que é a tua vontade, eu que pedindo agradecemos. Amém? E amém. Irmãos, eu quero que você preste mais atenção no que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, aleluia. Ele fala sobre a ressurreição dos mortos. Aqui o apóstolo Paulo, ele nos mostra, aleluia, no versículo 36. E tu que semeias não é viticado, se o primeiro não morrer, e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer. Mas o simples grão, como o grão de trigo, douta qualquer semente. Mas Deus lhe dá o corpo como quer a cada semente. O seu próprio corpo, nem toda carne é a mesma carne. Uma é a carne dos homens, aleluia, glória a Deus. E a outra é a carne dos animais, e a outra é a carne de peixes, e a outra é a carne das árvores. Há corpos celestes, preste atenção, e há também corpos, aleluia, aleluia, terrestres. Uma e outra, a dos terrestres. Aqui o apóstolo Paulo nos mostra que existe um mundo espiritual. Existem corpos terrestres. Estamos nós aqui agora, num corpo de carne. Jesus, ele veio ao mundo em carne, aleluia, num corpo terreno. Sabemos que Jesus, ele é espírito, aleluia, e ele veio a esse mundo num corpo de carne. E aqui o apóstolo Paulo diz, aleluia, né, que há uma diferença entre o corpo terrestre e o corpo espiritual. É isso? O corpo terrestre, ele, se acabará algum dia, por mais que nós vivamos, cem anos, vamos colocar assim, ou até mais, um dia nós vamos morrer, porque a carne, ela apodrece. Um dia, aleluia, todos nós, haveremos de morrer, por mais que nós estejamos com a boa saúde, com bom vigor físico, mas um dia, todos nós morreremos. E a Bíblia nos mostra, irmãos, aleluia, nesses corpos celestes, como disse o apóstolo Paulo, que corpos são esses? São esses? São anjos, arcanjos, querubins, serafins, tudo isso, aleluia, do outro lado, numa esfera espiritual. Então a Bíblia nos mostra que existe um outro mundo, ao mundo que nós estamos vivendo aqui agora. A Bíblia nos mostra que esse mundo que nós vivemos, ele é um mundo terreno, ele é um mundo físico, mas a Bíblia nos mostra que existe um mundo espiritual. Jesus veio a esse mundo, para mostrar ao mundo, que quando nós morrermos, aleluia, não vai acabar. Não vai acabar. Existe uma outra etapa, aleluia, para ser vivida. Aonde? No mundo espiritual. Jesus veio ao mundo, há mais de dois mil anos atrás, curando enfermos, Paramos, aleluia, chuva, vento, aleluia, andando por cima do mar, curando leprosos, cegos, surdos, mundos, curando, aleluia, aquele que estava paralítico. Jesus fazendo sinais e maravilhas. Para que Jesus fazia sinais e maravilhas? Para mostrar que ele era o Filho de Deus. Jesus recitou a filha de Lázaro. De Lázaro não, perdão. De Jairo. Jesus recitou Lázaro. E Jesus recitou a filha da viúva de Naim. Então nós nos mostra, com todo o poder que Jesus tinha e tem até hoje, aleluia, ele quer mostrar, aleluia, para todo mundo, que ele é o Filho de Deus. E que ele o quê? Veio para te dar o quê? A vida eterna. Eu costumo dizer, irmãos, Jesus não veio ao mundo para te dar carro zero. Jesus não veio ao mundo para te dar casa própria. Jesus não veio ao mundo para te dar os bens terrenos, não. Ele até dá, porque é dom do olho na prata. Ele dá. Mas o propósito principal de Jesus Cristo não foi dar bens terrenos para o homem. Jesus veio à lua e nasceu numa manjedoura, numa família pobre. Se fosse para ele distribuir bens, ele nasceria no tempo de Salomão. Salomão foi o mais rico do mundo. Ele pegaria todos os seus bens e distribuiria àquela nação de Israel. E Jesus veio ao mundo, não foi para distribuir bens terrenos, como muitas igrejas desfregam hoje. Se você aceita Jesus, se você tinha uma bicicleta, você não pode até ter um carro zero. Se você tinha um rádio de pilha, você passa a ter, aleluia, agora um som muito bom. Isso é que é pregado nas igrejas. Mas Jesus não veio para isso. Jesus não carregou aquela cruz pesada, aleluia, ficou no Golgotha de nove da manhã a três da tarde, morrendo, minguando, aleluia. Para isso não. Para quê? Para provar ao mundo que existe uma outra vida após a morte. E ele provou. Ele curou. Ele libertou. E ele morreu e ressuscitou o terceiro dia. Só ele fez isso. Mostrando o quê? Que ele é o filho de Deus. Não é verdade? Ele mostrou que ele é o filho de Deus. Com todos os sinais que ele fez. Sinais que nenhum homem na terra fez, um homem entre aspas, vamos colocar assim. Que Buda não fez. Que Maomé não fez. Que Hare Krishna. Que Allan Kardec. Seja lá qualquer líder espiritual, irmão. Nenhum deles. Aleluia. Nem sequer andou por cima do mar. Não vou nem falar ressuscitar, irmão. Nenhum deles parou a chuva. Nenhum deles. Experiu uma lembra, não é hora. E nenhum deles morreu e ressuscitou. Estão todos eles o quê? Enterrados. Mortos. Só Jesus morreu e ressuscitou. Nós estamos aqui nessa tarde. É para proclamar isso nessa aldeia. Tem muitos aqui que não são evangélicos. Aleluia. Que não tem Jesus como salvador. Eu quero dizer para você na tarde de dia. Que um dia você vai morrer. Um dia você vai morrer. Como é um dia eu vou morrer também. E se você não estiver preparado para a morte. Naquele grande dia. A Bíblia diz que existe um mundo espiritual. Existe um céu. Um lugar de alegria. Um lugar de felicidade. Mas a Bíblia também diz que quem não forem para o céu. Serão lançados no inferno. E esse inferno, irmão. Jesus não mente. Ele diz que é um lugar de choro. E ranger de dentes. É um lugar. De tormento. E é um tormento eterno. É, irmãos. A palavra é essa. É por isso que eu falo a verdade. Eu não vim aqui para dar carro zero. Não vim aqui pegar dinheiro de ninguém. Aí muitos não gostam da palavra. Se fosse aqui pregar prosperidade. Jesus vai te dar um carro zero. Viria muita gente para cá. Nós vamos aqui pregar a verdade, irmão. Um dia você vai morrer. E o que você tem preparado. Naquele grande dia. Quantas vezes eu estou no Rio de Janeiro. Pregando a palavra e isso no tráfego. Uma vez eu peguei para um jovem. Ele estava com um fuzil no corpo. E eu preguei para ele. Ele não queria Jesus de maneira nenhuma. Pregando, pregando, insistindo. E ali era o último dia dele, irmãos. E quando eu saí de perto dele. No outro dia eu soube que ele havia morrido. Os policiais pegaram ele, mataram ele, torturaram ele, mataram ele. Ali Deus deu uma oportunidade para ele naquele dia. Para aceitar Jesus como salvador. E isso não é uma, nem duas, nem três vezes, não, irmão. São várias vezes. Jesus. Jesus, ele hoje, ele preparou tudo isso para você aqui, ó. Tudo isso está preparado para você. Para ouvir a palavra dele. Para ouvir que um dia você vai morrer. Muitos estão se prostituindo agora. Muitos estão bebendo. Usando droga. É, irmão. Satisfazendo a sua carne. O seu ego. O seu prazer. O que adianta, irmão? Ter tanto prazer hoje. E amanhã ser lançado no inferno. Onde haverá choro. E ranger de dentes. O que adianta o homem conquistar o mundo todo? Tem pessoas, aleluia. Que não vêm para a igreja. Porque dizem que não vão para a igreja. Porque não tem tempo. Trabalha muito. E a Bíblia diz, aleluia. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? E perder a sua salvação. Quando você não pode vir à igreja? Por vários motivos. O meu marido não deixa. O meu marido não é crente. A minha esposa não é crente. Mas, eu quero dizer pra você que a salvação, ela é individual. Amém? A salvação, ela é individual. Estamos aqui na tarde esse dia. Eu vi lá do Rio de Janeiro, irmão. Eu rodei mil duzentos e setenta quilômetros. Pra pregar essa palavra pra você, na tarde esse dia. Estávamos ontem lá dentro de Chahua. Pregando lá. Da mesma forma. Trazendo a mensagem. Ontem foi uma aldeia lá do Forquilha. E hoje estou aqui nessa tarde. À noite estarei treinando na igreja, irmão. Incessantemente, fazendo a obra de Deus. Aleluia. Pra dizer pra você. Que Deus tem plano contigo. Que Deus quer salvar a tua vida. Mais uma vez, eu não vim aqui pra vender Bíblia. Eu não vim aqui pra pegar dízimo de ninguém. Fazer campanha da prosperidade. Eu não vim nada disso, irmão. Eu vim aqui pra despertar você. E a trombeta está soando. Amém? Naquele grande dia, você não poderá dizer que ninguém te avisou. Naquele grande dia, você não vai poder estar vendo o Senhor Jesus Cristo e falar, Senhor, ninguém falou comigo. Ninguém pregou pra mim. Pregou sim. Sabe o que você não quis? Você não quis por causa da sua carnalidade. Você não quis por causa da sua avareza. De querer ganhar dinheiro. Você não quis por causa da sua prostituição. Você não quis por causa da sua bebida. Do seu cigarro. Você não quis? Porque você não quis negar a si mesmo. E a Bíblia diz o quê? Aquele que perder a sua vida. Por amor de mim. Ganhará. Aquele que manter. A sua vida. Perdê-la-á. Se você manter a sua vida como você está vivendo. Você vai perder naquele grande dia. Agora, se você perder a sua vida hoje. O que quer perder, pastor? Você vai perder os prazeres que o mundo te oferece. Aí você vai ganhar naquele grande dia. Né? É o prazer do cigarro. É o prazer da bebida. Do sexo. Fala do casamento. Amém? Da prostituição. Tudo isso. É difícil. É difícil. Mas não é impossível. Quando você perder isso. Você vai ganhar. Perder o que você mais gosta de fazer. Jogar. Beber. Fumar. Eu vou falar uma coisa aqui, irmãos. Muitos podem até se escandalizar. Aleluia. Pecado. O pecado é bom. O que é isso, pastor? É. Se não fosse bom, ninguém pecava. Mas o pecado leva a vida, o que? A morte eterna. Leva a morte eterna. Né? Você bebe hoje? Você satisfaz a tua carne. Você não usa droga? Você satisfaz a sua carne? Você se prostitui? Você satisfaz? Mas e aí? E amanhã? E quando você morrer? Tudo isso já fiz, irmãos. Tudo isso já fiz. Renunciei tudo isso. Pra estar aqui. Nesse lugar. Aceite Jesus como salvador. Amém? Larga o teu pecado. Aceite Jesus como salvador. Se converta. Seja uma nova criatura. E aí você vai herdar a mansão celestial. Muitos querem ir pro céu. Se perguntar agora. Quem quer ir pro céu? Todo mundo levanta a mão e diz. Eu quero ir. Então vem que é uma parceria da Jesus. Ah, não quero não. Quer ir pro céu? Mas não quer ser Jesus como salvador. E não tem como. Jesus falou o quê? Eu sou o caminho. A verdade é a vida. Ninguém vem ao pai. Senão por Jesus Cristo. Se você quer ir pro céu. Você tem que ser Jesus como salvador. Esse negócio que eu tô com Jesus no meu coração. Ah, Deus só quer o coração. Isso é mentira. Deus não é açougueiro, irmãos. Deus não é açougueiro. Deus não é cardiologista. Deus não quer só o coração, não. Ele quer o corpo inteiro. Deus é clínico geral. Tá dando pra lhe ler? Ele quer coração, ele quer pulmão, ele quer tudo. Ele quer teu corpo. A Bíblia diz aquele que destruiu o seu corpo. Aquele que destruiu o tempo do Espírito Santo de Deus, que é o nosso corpo. Deus o destruirá. Se você bebe, se você fuma. Se você se prostitui. Você vai destruir o teu corpo. O tempo do Espírito. E naquele grande dia. Deus vai te destruir. Vai ser lançado. No inferno. Amém? Estou aqui nessa tarde. Mostrar pra você. Que existe um mundo espiritual. Dois lados do mundo espiritual. Existe o céu. E existe o inferno. Pra aqueles que não querem Jesus como salvador. Amém? Existem dois caminhos. Amém? Céu e inferno. Não existe purgatório. Purgatório não existe. Amém? Só existe dois caminhos. A Bíblia diz em Hebreus 11 e 27. E a Deus está ordenado. E aos homens, perdão. Estão ordenados a morrer uma só vez. Depois disso, segue seu juízo. Amém? Eu faço um convite pra você. Nessa tarde aqui. Quem quer morar no céu? Quem quer aceitar Jesus como salvador? Quem é a primeira alma vem aqui na frente e fala assim, eu quero Jesus como salvador? Quem é o primeiro corajoso? Eu conheço um homem muito corajoso no Rio de Janeiro, dá tiro, mata, fala palavrão, briga. Porque uma hora que você está com Jesus, ele fica covarde e tem medo. Amém? É? Tem gente que é muito valente por outras coisas. Para levantar a mão para aceitar Jesus como salvador, não tem essa valentia toda. Porque é coisa de doido, irmão. Andar de paletó e gravata no sol de 40 graus, carregando Bíblia, sendo escarnecido. Amém? Mas a Bíblia diz que quem se envergonha de mim, das minhas palavras, eu me envergonha naquele grande dia. Homem é esse, é que anda com a Bíblia debaixo do braço e diz, eu sou cristão. Aí começa o escarnecimento, começa a perseguição, começa tudo de ruim. E ele não nega a sua fé, como foi cantado aqui. Se eu amo a mensagem da cruz, quer morrer, eu vou proclamar. Amém? Quem quer aceitar Jesus como salvador? O convite foi feito. Só tem o caminho. Filho não salva pai, pai não salva filho, mãe, nora, sogra, ninguém salva ninguém. É você e Deus. Quem é o primeiro corajoso a vir aqui na frente? E essa é Jesus como salvador. Tem que ter coragem. Aleluia. Tem que ser corajoso. Depois andar com a Bíblia na mão, o pessoal escarnecendo, chamando de doido, maluco. Agora virou Bíblia, virou isso aqui no outro. Amém? Foi assim comigo. Quando eu me converti, a minha família toda veio pra cima de mim. E eu tive que permanecer na fé. Não neguei a fé. Amém? Quem é o primeiro? Quem é o primeiro a aceitar Jesus como salvador? Você tá ouvindo essa voz? Todo mundo nessa aldeia evangélica? Todos que estão aqui são evangélicos? A maioria, né? Mas tem gente que não é. Tá precisando aceitar Jesus como salvador. Ah, vamos pro céu. Assim não vai não. Amém? Não vai não. Quem quer aceitar Jesus como salvador? Ah, eu quero só a Bíblia. Tudo bem, você vai ganhar a Bíblia. Eu vou te dar, você aceitando Jesus ou não aceitando? Eu vou te dar uma Bíblia. Porém, o mais importante não é a Bíblia. É o teu nome que tá escrito no livro da vida. Porque quando você aceita Jesus como salvador, imediatamente o seu nome é escrito no livro da vida. Quem quer? Quem é o primeiro corajoso e quer Jesus como salvador? Ninguém? Ninguém quer Jesus? Ó, chegou aqui, ó. Pra se reconciliar. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Chegou pra se reconciliar. Tá desviado. Quem mais? Tá vendo uma palavra verdadeira? Traz o arrependimento. Quem mais, irmão? Tá todo mundo aqui na presença de Deus? Tá todo mundo tomando santa séria, todo mundo direitinho? Tá todo mundo em comunhão com Deus? Com Jesus? Quem mais quer se reconciliar? E se Jesus voltar hoje? Tem mais gente aqui, irmão. Precisa se reconciliar, hein? Tem mais gente que precisa aceitar Jesus como salvador. É o último pulo agora, né? Mais ninguém? Quem mais, irmão? Chegou uma alma aqui, ó. Tá vendo? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mais ninguém? Aleluia, viu? Tava desviado, vai voltar hoje, né? O senhor vai escolher a igreja que o senhor quiser. Não vou indicar igreja nenhuma, amém? Volte mesmo pra Jesus e fique com Jesus eternamente. Quem mais, irmão? Quero nos com salvador. Mais ninguém? Pra cá, meu irmão. Vamos lá. Vou dar o microfone. Levanta a mão direita. Por que tem minha função? Levanta a mão direita. Fala assim. Senhor Jesus. Senhor Jesus. A partir de hoje. A partir de hoje. Eu me reconcilio. Eu me reconcilio. Contigo. Contigo. Senhor. Perdoa. Perdoa. Todos. Todos. Os meus pecados. E as minhas falhas. As minhas falhas. Senhor. Senhor. Não me deixe. Não me deixe. Voltar. Voltar. Atrás. Atrás. Me firma. Me firme. Na tua presença. Na tua presença. Mais uma obra. Mais uma obra. Na minha vida. Na minha vida. Através de mim. Através de mim. Na minha família. Na minha família. Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas aí, irmão. Para Jesus. Aleluia. Que forte aí, irmão. Viva, foi tão fácil, irmão. Quem mais quer Jesus como salvador? Quem mais quer se reconciliar? Mais ninguém quer se reconciliar? Se Jesus, se a trombeta tocar agora, vai todo mundo para o céu? Esse aqui vai, ó. Se reconciliou hoje. Eu vou também. Eu tenho muito mal. Se a trombeta tocar agora, essa praça vai ficar vazia? Vamos criancinha, amém? Vamos criancinha. Agora o Caigan, quem quiser. Caigan. Calma, devagar. Caigan. 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 Acesse o nosso site www.opusdei.com.br A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL